O poradita, se é o poradita Eu sou o poradita, os delusos Eu estou cansado Eu estou cansado Eu não estou cansado Eu não posso dizer que eles não estão aqui Mas, quando eu não estou cansado Eu não estou cansado Eu estou cansado Eu não estou cansado Eu quero dizer, qual eu estou a fazer aqui? Vai lá! Vai lá! Fala, fai! Fai! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, vai, 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 vai Você vê que você está vendo? Sim, sim. É isso aí. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Não é isso. Não é isso? 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 Agora eu estou muito feliz. Muito feliz. Inquíço. Na atualidade, tu virou uma pergunta. Dois que a pessoa não quer fechar. Aquinas e daughters. Agora você quer que ela possa contar. O que você ouviu? Você vai ouvir o que você ouviu? Você não vai ouvir o que você ouviu, senhor? Você vai ter uma amiga que você vai ouvir. O que você faz isso? O que você faz isso? O que você faz isso? Você faz isso? Sim. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Por que você está com medo de fazer isso? Como você faz isso? Quem você faz isso? Você faz isso com uma grande parte? Ela ficou bem. Você perdeu a toda a pessoa. Sua drama. Sua drama. Você é só 14 anos, né? Você fala tudo bem. Você fala tudo bem. Mas você fala tudo bem. Eu vou falar tudo bem. Padma. Eu estou falando tudo bem. Eu falo tudo bem. Eu falo tudo bem. Eu falo tudo bem. Você está pronto? O que você está fazendo isso? Você precisa nos ter confiança. Um, eu preciso de ninguém. Então, eu não vou estar bem com as pessoas. Vocês não vão estar bem. Eles não estão tão fechados. Então, o que você está fazendo isso? Olha que eu vou fazer uma pessoa mal. Não está bem. Você está fazendo uma pessoa mal. Não está bem. O que você está fazendo? Vá para você. Você está vendo? Olha que eu quero ver a gente. O que você acha? Você vai. A pôda é um homem que não conhece seu homem. Oh, oh! Eu não sei se que você sabe. A pôda é um homem que a pessoa não fazemos. Como é que ele saiu? O que ele vai porque? Esse homem tem um homem que o homem está sendo um homem. Quando o homem fazemos um homem que o homem está chegando em casa. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, não. Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre isso. Você me deu para fazer isso. Eu quero fazer uma coisa para você. Você está fazendo isso. Eu estou fazendo o líder. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. Não, não. Vá, você vai poder telecaste, né? Vá, você vai ter tempo todo o que? Vá, você vai ter tempo todo o o que? O que vai ter tempo? Vou te mostrar, tá? Vá, eu posso te mostrar? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.